Música Música Eu já tinha tomado uma graça de sefio Eu já tinha tomado uma graça de sefio Eu sei que estou errado, mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Pra alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Eu lembrei que ela tem Compreteixo, vai Eu sei que estou errado, mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Pra alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Eu lembrei que ela tem Compreteixo, vai Eu lembrei que ela tem Obrigado.